Fala galera do canal Rolo K7, ontem aconteceu a premiação do Oscar em Los Angeles e a gente já estava com algumas esperanças. Qual será que é o discurso que o Joaquin Fênix vai fazer? Será que vão entregar um Oscar para o Parasita, por exemplo, que é um filme não americano? Esses tipos de polêmicas já rondavam a nossa cabeça antes do Oscar começar, mas teve mais uma infinidade de coisas que vamos ficar sabendo agora tudo sobre o Oscar. O Oscar 2020 não foi muito diferente, ele já abre a programação com o musical e depois vai apresentando aí de forma dinâmica, dessa vez sem um apresentador fixo a sua premiação com vários artistas ali no palco. O primeiro prêmio já foi para o Brad Pitt de melhor ator quadrijuvante por Era Uma Vez em Hollywood. O Brad Pitt não tem nenhum Oscar e consegue vencer seu primeiro Oscar. Eu acho que ele já poderia ter sido premiado por outros filmes que são até mais legal a atuação dele do que em Era Uma Vez em Hollywood. Vou deixar uma lista aqui de cinco filmes que eu fiz, os cinco melhores filmes de Brad Pitt e todos esses eu acho que é mais interessante do que Era Uma Vez em Hollywood. Mas ele conseguiu vencer seu primeiro Oscar de melhor ator quadrijuvante. E para a melhor atriz quadrijuvante, a Laura Derny venceu que já era o previsto. Ela papou todas as premiações na qual participou e não deu chance para as concorrentes, inclusive Scarlett Johansson concorria nessa categoria, também na categoria de melhor atriz. Foi o melhor ano da Scarlett e ela não conseguiu levar porque Laura Derny estava muito à frente realmente. O que não pode deixar de esquecer é as alfinetadas de Chris Rock e Steve Martin ali no começo da premiação. Eles foram um dos primeiros a alfinetar ali. Eles falaram do problema de não ter mulheres indicadas como diretora e também falaram do problema de pouco se ter negros indicados em todas as edições. Então piadas desse cunho foram feitas de forma bem agressiva e de forma bem contundente. Eles acabaram com a academia ali, com esse tipo de processo. Para você ter uma ideia, tem uma piada que o Chris Rock fala o nome dos diretores que estão ali concorrendo a melhor diretor, que são só nomes grandes como Tarantino, Scorsese, Sam Mendes e aí o Steve Martin mas está faltando alguma coisa aí. O que é? E aí ele fala vagina. Então é uma coisa já bem escancarada. Eles alfinetam fundo mesmo, eles alfinetam de verdade. Então esses tipos de alfinetada ele já dá nos diálogos de stand-up dele, Steve Martin e Krivok, ali no começo e o Oscar já começa a apimentar. Outra coisa que já era previsto, que se concretizou, foi o Parasita ganhando como o melhor filme de língua estrangeira. Não tinha muita concorrência ali, o Parasita estava à frente ali e já tinha ganhado outros prêmios também. A melhor trilha sonora ficou para Hildur, que fez a trilha sonora de Coringa. Ela já tinha ganhado com a série Chernobyl alguns prêmios anteriores e dessa vez ela consegue ganhar aí um prêmio do Oscar, que acho que é o patamar que ela consegue chegar mais alto. Primeira vez que uma mulher ganha nessa categoria, então parabéns para a Hildur. E o trabalho que fizeram com a Charlize Theron no filme O Escândalo venceu por melhor cabelo e maquiagem. É um trabalho irretocável mesmo. O Escândalo era o favorito para ganhar nessa categoria. E Melhores Efeitos Visuais é uma das partes mais técnicas. Fica para o filme do Chambandes, 1917, que não foi o grande ganhador da noite, apesar de ser o favorito, mas ganhou em algumas categorias técnicas. Vamos ver mais algumas. Para melhor mixagem de som também foi para 1917. E para melhor fotografia também 1917. Então três prêmios aí na mão do filme de Chambandes. Eu achei de bom tamanho, porque tem filmes melhores aí no parque. O filme do Tarantino, além de vencer com o Brad Pitt, também vence o melhor design de produção. Então era uma vez em Hollywood, leva aí o segundo prêmio para casa, filme de coisa de Tarantino. O melhor curta metade ficou para The Neighbor Window, que parece que iria ganhar mesmo, era favorito. Então ali foi o que já era esperado. O melhor figurino, o prêmio ficou para Adoráveis Mulheres. Levou um prêmio aí, pelo menos levou esse, apesar de não ter sido indicado em outras categorias que deveria. O melhor documentário ficou para Learn Skateboard in a War Zone, que é ali aprendendo a andar de skate na zona de guerra. Um documentário bem bacana, que crianças que estão passando por aquele trauma da guerra acontecendo, ficam aprendendo a andar de skate. É um documentário muito bacana, foi bem merecido essa vitória e eu adorei que esse documentário de curta metragem venceu. E para melhor documentário, a nossa torcida gigantesca era para a democracia e vertigem da Petra Costa. Ela estava linda ali na cerimônia, mas infelizmente venceu o American Factory, que é um documentário que eu não assisti ainda. Confesso que estou golpeado ainda, vou demorar um pouco para assistir, mas irei assistir. E provavelmente deve ser também um ótimo documentário para conseguir desbancar concorrentes fortes. Para melhor animação, deu ali uma das lógicas. Apesar do Klaus e o Link perdido, e como o Tenarcio Dragão também são filmes muito fortes, e ali tem uma disputa muito acirrada, o Toy Story 4 é uma história que já vem dando muito certo. Sempre deu certo e levou mais uma vez o seu Oscar para casa. E o melhor curta metragem de animação, você vê um casal negro ali subindo para ganhar por Hair Love, que é um filme muito legal, que é uma animação que fala do cabelo afro, então a problematização que tem no cabelo afro, então eles trazem esses assuntos aí, é muito legal esse documentário, e são negros no palco ali, tendo um pouco da representatividade. E o azarão da noite foi Ford vs Ferrari. Ganha dois prêmios de melhor edição de som e de melhor montagem, e dois prêmios técnicos, mas tinha candidatos como 1917, que eram favoritos nesse contexto. Os roteiristas, eu também gostei muito dessa categoria, o Taika Waititi ganha de melhor roteiro adaptado, por um roteiro de Jojo Rabbit, e ele realmente é um baita diretor, ele atua também no filme, e ele é um diretor roteirista e atua no filme, o cara realmente merece esse prêmio que venceu, o Taika Waititi fez um filme maravilhoso. E o melhor roteiro original foi logo no começo, entregaram para o bom John Who, pelo lindo e maravilhoso Parasita, e a gente começava a ver o Parasita crescendo ali no início da premiação, depois ganhamos o melhor filme de língua estrangeira que já sabíamos, mas o Parasita ainda conseguiu premiar o bom John Who como o melhor diretor também, desbancando o Quentin Tarantino, Martins Corset, Sam Mendes, ele até elogiou esses caras no discurso dele, mas ele desbancou ali, era o ano do cara, e o cara levou esses prêmios também. O Joaquim Fênix, como era de se esperar, vence a categoria de melhor ator, e faz um discurso que foi o primeiro a ser aplaudido em pé. Joaquim Fênix fala das minorias, fala de indígenas, fala de comunidade LGBT, fala de negros, ele fala de bastante coisa ali, e sempre com o discurso vegano também, então ele planta super bem o seu discurso, é aplaudido em pé e ganha mais um prêmio. E antes de finalizarmos o maior vencedor da noite, vamos ainda falar um pouco de algumas polêmicas. Teve a polêmica com o Shia LaBeouf, que ele foi fazer a entrega do prêmio, junto com um ator que tem síndrome de Down, e parece que ele debochou ali, ou ele ficou meio impaciente com o ator, para abrir o envelope, e com a dificuldade que o ator tinha em alguns pontos. Não podemos julgar totalmente ele, a imagem ela é condenativa, se eu estivesse fazendo uma live, acredito que eu teria criticado o Shia LaBeouf ali, de bate pronto, pelo que parece ali, pelas expressões dele, mas depois você vai pesquisando, parece que ele já trabalhou com esse ator, parece que ele que convidou o ator, esse ator para fazer a entrega junto com ele, ele que insistiu para que fosse esse ator para fazer a entrega junto com ele, parece que os dois são amigos, e enfim, tem que estar muito por dentro dos bastidores, para poder ter uma conclusão exata. Pelas imagens, você condena Shia LaBeouf, pelo passado, você pode acreditar que não, e também, você vê que no tapete vermelho, as atitudes eram parecidas do Shia LaBeouf com ele, tipo assim, o Shia LaBeouf já tinha esse lance de ajudar ele ali numa coisinha ou outra, falar no ouvido dele, então, talvez era uma tentativa de ajudar mesmo, não temos a plena certeza, mas é uma polêmica que vai rolar aí por muito tempo, a atitude do Shia LaBeouf, como ator com síndrome de Down. Outra polêmica é, a volta do Eminem, o Eminem volta, fazendo o show que ele deveria ter feito, em 2003, quando ele ganhou o Oscar, por Lose Yourself, e dessa vez ele toca Lose Yourself 17 anos depois, né, o motivo por que ele não foi na cerimônia, mesmo tendo ganhado o Oscar, eu não sei, mas dessa vez ele vai e faz um puta show, que não estava ali nos planos, e acontece meio surpresa ali, é o momento de ápice ali do Oscar. Outro momento ápice, é o momento do Elton John subir para ganhar por sua canção em Rocketman. Ele subiu e tocou a canção, e depois ele foi premiado pela canção de Rocketman, e subiu e fez ali um discurso legal, lembrou do Tara Everton, que fez uma atuação incrível, e não estava presente na premiação, e esse foi o momento também auge ali, da nossa premiação. Para finalizar, para melhor filme, aconteceu uma coisa muito interessante, pela primeira vez, um filme de língua não inglesa, ganha como melhor filme. O Bom Don Juan, quando ele ganhou o primeiro Oscar, de melhor roteiro original, ele já agradeceu por esse ter sido, o primeiro Oscar sul-coreano, que a gente já acha uma aberração, porque demora muito, para que esses filmes sejam premiados, filmes que não são de língua inglesa. Mas, o Bom Don Juan conseguiu ganhar, esse de melhor roteiro original, conseguiu ganhar de melhor diretor, de melhor filme de língua estrangeira, e também conseguiu bancar o 1917, que era o favorito, e ganhar o principal Oscar, que é o de melhor filme. Eu fiquei muito feliz com isso, eu acho que é um filme que realmente merece, tudo o que ganhou, porque é um filme maravilhoso, e gostaria de deixar o apelo, para que vocês assistam outros filmes, do Bom Don Juan, ou de outros diretores, de outras etnias, que são muito bons, poderia citar vários, como Alejandro Gonzalez e Narito, poderia citar o Alfonso Cuarón, Guilherme Doutoro, enfim, tem um monte de diretores, que não são de língua inglesa, que são maravilhosos, tem filmes maravilhosos, para vocês assistirem, então essa revolução, eu acho que a academia, pela primeira vez, tendo a coragem de premiar um filme, que não é de língua inglesa, que realmente é muito melhor que os demais, mostra aí uma coisa, que pode ser uma revolução para o cinema, até porque isso a gente consegue conhecer, outras culturas, outros filmes, isso é bom para todo mundo, para o telespectador em geral, a gente assistir filmes de outros países, o monopólio nunca é bom, e no cinema seria pior ainda, durante 92 anos, filmes norte-americanos, ganharam tudo, e dessa vez, foram desbancados, espero que a gente consiga assistir, vários e vários filmes, de outras etnias, e a gente consiga fazer jus, a esses filmes, então os principais pontos, da premiação, do Oscar 2020, foram esses, o que você achou, da polêmica do Shia LaBeouf, o que você achou, do Oscar ter a coragem de entregar, para melhor filme, o Parasita, então comente tudo, o que você achou aqui nos comentários, e vamos falar mais um pouco, sobre o Oscar, e até o próximo vídeo galera,